MÚSICA 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 Olha, noite de terça-feira, uma guarnição da polícia militar da cidade de São Luís Gonzaga do Maranhão Fez a condução do Geovane O Geovane, segundo informações da polícia, estava com pedaço de madeira querendo bater na mulher, na enteada, na sobrinha Uma confusão familiar, segundo ele, é usuário de drogas Mas na noite de terça-feira, ele não usou o crack nem a maconha, foi mesmo uma cachaça bruta E ficou revoltado com essa confusão com a mulher dele De acordo com as informações com a polícia, ele quase tira a vida da companheira dele E veio parar aqui na delegacia Ainda que na delegacia, ele começou a abrir o coração pro Ray Lima e contar um pouco do que aconteceu Acompanhe agora O senhor tá arrependido? Tô Mas o que foi que aconteceu tudo isso? Eu entrepretei as coisas, só foi só isso Eu entrepretei as coisas, só foi só isso Você agora, você acha que o Sina quer voltar pra sua casa ainda? Quer sim, sem dúvida Mas você acha que a sua esposa vai querer ainda você lá na casa? O senhor não sabe Eu errei O senhor assume o seu erro, né? E se eu tivesse com esse pedaço de madeira, ter matado ela? Não, eu não peguei madeira não, eu peguei para escorar a porta Para escorar a porta, né? Foi Mas por que foi que começou essa briga assim? Eu entrepretei, só entrepretei O senhor interpretou que ela tava contra a pessoa, foi? Não, 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 isso não E o que foi que o senhor interpretou? Foi uma mentinha lá, eu digo, porque ela não aceitava o estilo... O tio dela, a minha filha aí Aí... Você tá repreendido, tá? Tô, tô, tô Repreendido Geovane, Geovane Geovane Mas eu... Eu usuário de mim, só cachaça hoje, não usei Cachaça Não, eu não usei, só cachaça Só cachaça Mas por que o senhor interpretou? O senhor interpretou o quê? Eu achei ruim, entendi bem Você tá me filmando, eu tô assistindo Não, não tem problema não Eu achei ruim, porque... Ela não aceitava o... Assim, ela aceitava os tios dela, parente Aí eu ensino a pessoa, a gente não conhece a mim, não quer com paz médio não Só foi isso Só isso, aí começou a confusão Não teve nada com o negócio de traição Não, não empurrei ninguém, não Não teve nada com traição, não Não Só a confusão mesmo Não, não é... Era uma menina que ia lá Essa menina que ia com paz médio não Pô, tu manda ir embora, porque senão você... Queada sua filha lá, é? Tchau Tchau Tchau